Olá, o nosso trabalho é intitulado Avaliação Inloco do Posto de Trabalho de um Tratorista em uma Propriedade de Pequeno Porte. Ele foi realizado por mim, Evelise, pela Francine e pela Carla. Ele se enquadra dentro de uma atividade econômica que é prepoderante aqui na nossa região sul, que é a atividade rural e que engloba principalmente a agricultura, a pecuária e a indústria. Ele tem como objetivo propor melhorias para o posto de trabalho de um tratorista em uma propriedade de pequeno porte. Esta propriedade, ela conta atualmente com dois trabalhadores, apresenta uma área de 68 hectares e é utilizada especialmente para a pecuária. No entanto, também conta com uma parcela que é destinada ao cultivo de hortaliças, legumes, verduras e frutas para consumo familiar. Um proprietário, que é o protagonista deste estudo, ele atua como operador de um trator agrícola. E a nossa coleta de dados, ela foi realizada entre os meses de abril, maio e junho de 2020. As fases da nossa pesquisa contou com o diagnóstico inicial, com uma avaliação dos riscos físicos, aplicação do método Rula, avaliação dos riscos de acidentes, um diagnóstico final e um plano de ação. Para análise dos riscos físicos relacionados ao ruído, nós obtivemos uma frequência média de 67,9 decibéis. Consideramos para análise um nível de linear 80 decibéis e um nível de critério de 85 decibéis. Para verificação da iluminância, nós analisamos em cinco áreas e em apenas um ponto de uma área, apresentou um nível de iluminação abaixo de 200 lux. Com relação ao nível de estresse térmico, a medição de estresse térmico, nós realizamos três análises. Destas, consideramos o limite de exposição máximo ao calor de 30 graus Celsius e o índice máximo de velocidade do ar de 0,75 metros por segundo. Observamos que em nenhuma das três análises o limite de exposição passou dos 30 graus, todos estiveram abaixo de 30 graus. Mas com relação ao nível de velocidade do ar, nós obtivemos algumas oscilações e em alguns momentos passaram de 0,75 metros por segundo. Com relação aos riscos ergonômicos, por meio da aplicação do método Rula, nós obtivemos uma pontuação nível 6 e um nível de ação 3. Isso de acordo com o método, ele requer uma investigação onde devem ser introduzidas algumas mudanças de melhoria. Para análise dos riscos de acidentes, nós consideramos a área total da propriedade, especialmente as áreas mais críticas com aclipes e declipes. Também analisamos o trator, especialmente relacionado às partes com alta rotação, ou seja, as partes móveis do mesmo. Então, consideramos as polias, os facões e a tomada de força. Como plano de ação, nós propomos algumas melhorias, por exemplo, relacionadas aos riscos físicos, para o ruído. Então, a utilização de um EPI e o isolamento da fonte. Como também para os riscos ergonômicos, nós consideramos uma orientação, uma conscientização para o tratorista, por meio de alunamentos e uma correção postural por meio da ginástica laboral. Para os riscos de acidentes, dentre as propostas, nós consideramos o isolamento das partes móveis. E também, de uma forma geral, nós consideramos que a aquisição de um novo trator, mediante análise de investimento, porque o utilizado, ele já é bastante antigo, do ano de 1978. Também pudemos implantar já algumas medidas, né, que nós propomos no plano de ação. Como, por exemplo, a aquisição de um óculos de proteção para o tratorista. Como também foram realizadas as orientações e conscientização com relação à ginástica laboral, como pode ser observado na figura 2. E também, nós alocamos um mecanismo de proteção à parte traseira da roçadeira, como pode ser observado na figura 3. Então, como conclusão, o nosso estudo, ele atingiu os objetivos esperados, pois a gente pode contribuir, espera-se, né, que a gente consiga contribuir, então, para a minimização dos riscos laborais. Aqui, esse trabalhador, ele é exposto. E agradecemos a oportunidade de participar, então, deste congresso e que seguem os nossos contatos. Nós somos da Universidade Federal do Pampa, do curso de Engenharia de Produção.